E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada novamente aqui no Hungry Shark Evolution do Zero, rapaziada, é isso mesmo E nosso objetivo aqui, rapaziada, é deixar o tubarão cabeça de martelo full pra poder tá comprando esse monstrinho aqui, galera Vamos tá em cima dele aí, porque eu quero evoluir ele aqui uma rápida, se eu tivesse 40k de ouro, eu tinha comprado ele, galera Tinha comprado ele aqui, porque ele é muito bom, cara, ele é muito bom, ele tem uns poderes sensacionais, cara, que ajudaria demais na nossa evolução, tá galera? Demais, vamos botar um jogado aqui com o tubarão de cabeça de martelo aqui, e a gente vai tentar sobreviver o máximo que a gente puder Pra gente poder tá evoluindo ele, galera, poder tá evoluindo ele aí, tá maneiro, show de bola, e vambora, galera, ó, pega esse cardumezinho aqui, pilantrinha aqui, ó, galera, peguei Caraca, peguei o cardume, já veio febre de ouro, galera, já veio febre de ouro, esse daqui é muito bom, hein Isso daqui é muito bom, pega aí, ó, mais aqui, ó, rapaziada, é o seguinte, ó, postei mais cedo aí, galera, a nova atualização do Hungry Dragon, galera Hungry Dragon, tá topzera demais, aquele dragão boladão, cabeça de polvo, galera, dragão cabeça de polvo, tá, eu tô indo em busca, galera, tô indo em busca deles Deixa nos comentários quem já conseguiu, quem ainda joga, tá, galera, Hungry Dragon, quem tá começando a jogar, tá, beleza? Então show de bola, galera, show de bola, opa, opa, caraca, rapaziada, aí a covardia, né, aí a covardia, tentei correr aqui, caraca, caraca, tuba, que isso, que roubo Caraca, que bandido, mané, voltei, hein, galera, voltei, beleza, show de bola, é, porque quando a gente morre tem que assistir uns anúncios Cara, que covardia foi aquele submarino ali, moleque, não perdoou o tuba, rapaz, tá difícil, né, galera, tá difícil sobreviver com os tubarões pequenos aqui, hein, galera Tá muito complicado mesmo, parada aqui é insana, explode a rebomba todinha aqui, tuba, explode a rebomba todinha aqui, ó Caraca, matando aqui, ó, olha quantos, olha quantos, show, galera, show, peguei aqui bastante aqui ouro, hein, galera, peguei bastante ouro aqui, ó Essa gameplay aqui, tá show, hein, galera, pega aí, ó, boa, pega aí, ó, toma uns 15k de ouro, hein, chegando, indo pra 16k de ouro, né, galera Ainda pra 16k de ouro, isso aí é muito bom, tá, vambora aqui, ó, beleza, vamos por baixo, né, galera, vamos por baixo aqui Isso aí, garoto, isso aí, ó, caraca, tô bolado com aquele submarino até agora, galera, até agora, hein, galera, até agora, hein Febrinha de ouro aqui, ó, pegamos aqui, boa, sobe aí, ih, rapaz, ele é tão pequeno que a gente, pô, pensa que tá no lugar certo, não tá Tá maneiro, pô, febre de ouro aqui, não veio nada, galera, não veio nada pra gente aqui, porque eu estava no lugar errado, galera, estava no lugar errado Aqui, ó, pega ele, ah, no ferro, vai ficar aí fazendo o que, galera, ó, missão completa aí, galera, ah, não Caraca, quase com o murro, galera, quase com o murro, cara, a tartaruga é mais rápida que a gente aqui, cara, é impressionante isso É impressionante, beleza, show de bola, desce aqui, tuba, peguei, ó, 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 pega ela, pega a foquinha Rapaz, não veio, ó, ouro, 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 boa, garoto, boa, garoto, ah, vou deixar essas tartarugas de lado, vou deixar essas tartarugas de lado aqui, ó Porque elas são nojentinhas, galera, são nojentinhas, atrasa demais, opa, peguei, febrinha de ouro, né, galera, febrinha de ouro, aí, ó, boa Isso aí, rapaziada, vambora, galera, vambora, ih, moleque, isso aí, rapaziada, isso aí, ó, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Tomo de volta, rapaz, aí, além de aparecer o tubarão, além de aparecer o tubarão, me aparece o, 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 o sub-marino pra me ferrar, hein, galera Aí, 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 os colásticos, subimos de nível, show de bola, nível 5, a intenção já deixei ali no nível máximo, beleza Não vou conseguir pegar aquela parada, não vou perder tempo ali, não, tá, rapaziada Não vou perder tempo ali, não, beleza O segredo aqui é você não gastar gema, tá, rapaziada Assiste vídeo, começa a tua partida, mas não gasta gema Essas gemas vão fazer uma diferença muito grande, cara, muito grande mesmo É uma dica que eu dou pra vocês, tá, rapaziada Não gasta gema aqui, ó Essas gemas aqui, ó, eu vou deixar pra comprar os itens, tá, galera Pra deixar, pra comprar os itens, pra deixar ele mais forte, tá Deixar ele mais forte ainda, beleza Ah, você veio tentar me pegar, é Mas sempre vem uma, né, depois ele pega a gente, né, é impressionante isso Tá maneiro, hein, galera, tá maneiro Nós estamos morrendo, mas estamos indo bem, hein, galera Estamos indo bem aqui nessa gameplayzinha, aí, ó Bom, que tem pouco peixe aqui, os cardumezinhos aqui, tá complicado, né, galera Os cardumezinhos aqui, tá complicado, ó Agora, agora tem um montão, hein, galera Agora tem um montão desses peixinhos aqui, ó Beleza Só faltou um, galera, só faltou um Só faltou um Boa, moleque Pega aí, ó, boa Peguei os dois aqui, ó Isso, garoto Isso aí, rapaz Ah, não acredito que fez isso comigo, galera Não acredito Na moral, não acredito que ia pegar ele Aqui, eu peguei, né Ah, respeita, rapaziada Respeita o tuba Beleza Aqui, ó, cardume aqui de De atum Show, show de bola Pegamos aqui Vamos, boa Caraca, eu caio Ah, tuba Tá dando muito mole aqui, mano Tá morrendo muito fácil, cara Beleza Show de bola Acostumado de jogar com os boladão aí Quando tu pega um daqui Meia boca aqui Tu se lasca, né, galera Ih, rapaz Não gosto de pegar Ih, quase, cara Se eu caio naquela bomba ali Já era, moleque Se eu caio naquela bomba ali Era uma vez, cara Era uma vez tubarão martelo Está maneiro Vambora, vambora Pega aí os tubarãozinhos aqui Aqui tem vários, galera Aqui tem vários Boa Isso aí, ó Já encheu a nossa vida aí, ó Galera Mais uma missãozinha cumprida, galera Mais uma missãozinha cumprida aí, ó Boa Isso, rapaziada Tem que pegar esses cardumezinhos aqui, galera Nível 5 Não vamos chegar no nível 6, né, galera Isso daí a gente sabe que não vamos chegar no nível 6 Entendeu? Porque o evoluxo aqui demora demais a subir de nível Mas está maneiro Vambora Boa Isso aí, ó Pega os mergulhadores safados aí Junto com o cardumezinho vermelho Boa Eu não sei Sabe qual eu nunca reparei se aparece o nome do cardume, galera? Tenho minha dúvida agora Se aparece o nome do cardume Não lembro Não lembro Se aparece o nome do cardume aí Show Show de bola Vamos lá Boa Pega tudo Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega geral Pega um, pega geral Tubarão aqui é do mal, moleque Tubarão aqui é do mal Show Show de bola Estamos descendo aqui nas profundeiras, galera Estamos descendo aqui nas profundeiras aqui Opa Dinheirinho bom Esse dinheirinho é muito bom, galera O dinheirinho é muito top Olha aí Já estamos com 17, hein, galera 17 Pega esse dinheiro aqui na febre de ouro aqui Que tu ganha mais Isso aí, ó 17 Caraca Sério mesmo que eu fiz isso? Ai Salvou, moleque Salvou Pega aí, ó Boa, garoto Boa, boa, garoto Pega até a cebolinha aqui, ó Show Pegamos a cebolinha aqui, ó Temos 17,5 de ouro, hein, galera 17,5 de ouro Fora que eu ainda vou assistir vídeo ali Ah, já era Já era Caraca, rapaziada Que mole que eu dei, moleque E tem que gastar gema, cara Não vou gastar gema aqui, ó Seguimos Cara, quase que a gente completou mais um nível aqui, cara Quase que a gente completa Então a gente tem 15 de... Nós conseguimos Temos 18 de ouro Acho que é esse 18 de ouro Mas vou assistir mais esse anúnciozinho aqui A gente vai subir mais um pouco de ouro aí Então, rapaziada Ó, brota aquele like aí Se inscreve no canal Tamo junto, abração Fui E aí, galera Você que tá querendo dinheiro fácil, rápido Na internet Chegou no vídeo certo Rapaziada, tá vendo meu saldo aí em cima Mais de 1.900 reais É, consegui tudo em uma semana Assistindo o vídeo Indicando amigos, tá Sem contar o saque que eu fiz Então, pra você conseguir também Vou tá deixando o primeiro link na descrição Você vai baixar através desse link Esse app aqui Você vai se logar nele Vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook E vai entrar com o meu código Que vai ficar aí na descrição aí Que é o Kawai95771453 Isso mesmo Tá escrito aí, galera Vai tá na descrição Entra através do link Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Vocês já vão chegar Ganhando dinheiro E vão poder tá assistindo o vídeo E convidando amigos Cada amigo que você convidar Você vai ganhar Até 12 reais Até 12 reais Isso mesmo Se você quiser mais informações Sobre app E como ganhar dinheiro na internet Acesse aí Também vai tá o link Na descrição do meu canal Se inscreve lá, tá Vamos ficar ricos